Bom, a gente fala assadura, que é o termo mais popular, a gente tá falando do que a gente chama de dermatite. Então você pode ter a dermatite, a inflamação da pele, da derma, a inflamação da pele. Então o cocô e o xixi vão contribuir pra essa dermatite. E então você tem a parte de fricção, de contato também, né? Então uma fralda que tá apertada, uma fralda que ficou muito tempo, e aí você acaba movimentando, pode acabar machucando essa pele também. E aí o que acontece? A pele que tem uma camada que é clara, que é uma camada de proteção, acaba perdendo essa proteção e aí você tem a dermatite. Acho que a primeira delas então é a gente tentar fazer o número de trocas o mais frequente possível, tá bom? Utilizar os produtos e na hora da higiene da pele do bebê, utilizar produtos adequados. Hidratação da região, né? Então você pode usar, hoje em dia tem as pomadinhas que são super boas, com óculos íntimos e etc. Pra você fazer um filme de proteção, e aí você vai evitar que o cocô, que o xixi, faça contato direto. A orientação da academia de pediatria americana e brasileira é que você faça no máximo um banho por dia. E os estudos têm mostrado que é melhor você dar, na verdade, um banho a cada dois, três dias. Nossa! A primeira delas, você falou da temperatura da água. Qual é a temperatura ideal da água pro bebê? Então, óbvio que vai depender da temperatura do bebê, mas a ideia é que o bebê não perca calor. Então, pra fazer isso, não demorar muito no banho, então um banho de cinco minutos é um banho o tempo suficiente. Cinco a oito minutos de banho, acho que é um tempo mais do suficiente, não muito sabão. Cinco a oito minutos de banho, acho que é um banho.